Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Estamos iniciando mais um Boas Novas no ar e hoje vai ser, gente, um programa sensacional. Nós vamos debater um pouco com uma pessoa muito pública que tem opiniões muito interessantes sobre a estrutura familiar, sobre as leis e sobre como o Estado deve interagir com essa estrutura que é a família. Você não pode perder um grande programa que teremos, mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores falar com o Ronaldo. Lembrando que nós estamos aí numa crescente muito interessante da Rede Boas Novas, adquirimos e no início, já tem uma previsão, no início de novembro estaremos com o nosso transmissor digital no Rio de Janeiro, cobrindo todo o Rio. Então vamos desde São Gonçalo, Niterói até Delforrocho, praticamente, na Baixada e pegando, claro, todo o território aqui da Zona Norte, Oeste, da Zona Sul, do centro do Rio de Janeiro com o canal 42 Digital. Então você que está nos assistindo agora, se você não tem sinal digital, nós vamos instruir ainda durante a programação. Mas é um grande avanço da Rede Boas Novas e, se Deus quiser, até o fim do ano também em São Paulo com o nosso canal 51 Digital Ronaldo. Essas notícias são as notícias até o fim do ano. Nós temos que falar muito com os nossos telespectadores e mantenedores e semeadores da Rede Boas Novas sobre, talvez, um dos maiores avanços. Nós vamos, com dois canais no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, duplicar o alcance e a audiência da Rede Boas Novas no Brasil. É com você, Ronaldo. É verdade, André. Que bom estarmos aqui no Boas Novas no ar e mais um desafio, né? Que não para. É todo ano mesmo aqui na Boas Novas, porque os desafios são muito grandes, como você tem falado, inclusive na publicação aí daquela foto, né? Da antena da Boas Novas ali, do canal 54, né? 57 lá em São Paulo. Daqui a pouco eu atualizo essa informação. O canal 51, isso. Em São Paulo. Lá em São Paulo, você publicou e o José Levi Santana fez um comentário, né? Lá no Facebook da Boas Novas. Mora em São Paulo, congrega em Piracaia, na Assembleia de Deus e vou sintonizar. E eu já lancei o desafio aqui para o Levi José Santana, de poder, né? Estar levantando semeadores, mobilizando a sua igreja, falando ali com os pastores, com o pessoal da região, para poder levantar semeadores para a Boas Novas. Então fica esse desafio, pessoal, aí de São Paulo. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos já um semeador, ele pediu para não se identificar aqui no programa, né? Mas ele é de Heliópolis, bairro de Heliópolis, em Belforrocho. Belforrocho, que é aqui da Baixada Fluminense, se tornando um semeador com 30 reais. Então, o pessoal aí já está se enganjando, né? Ainda nem assistiu o canal digital, isso é bom demais, não é isso? Estão assistindo pela internet a Boas Novas e já estão participando. Então, gente, vamos seguir o exemplo aí desse povo que está ligando, participando conosco pelo ZAP, pelo DDD2121126300, através do e-mail, ou você pode entrar diretamente no site da Boas Novas e ofertar. As contas bancárias vão estar passando aqui no seu vídeo durante todo o programa, tá certo? Então, participe, junte-se a nós, juntos somos mais fortes. Vem semear! Vem semear! Obrigado, Ronaldo, está dado o recado. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, com um distinto convidado para falar um pouco sobre a estrutura familiar, as leis e as visões bem interessantes e particulares que ele tem sobre tudo isso. Vamos para um rápido break e a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Nesse bloco temos a honra de receber o excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Ciro Darlano. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua presença no Boas Novas no ar. Boa noite, André. É uma alegria muito grande estar aqui com a família Boas Novas para poder debater assunto tão interessante como esse que você coloca na agenda. Eu sou leitor do seu blog, eu comentei isso antes, gosto de ler, acho muito interessante as opiniões colocadas ali, doutor Ciro. Uma me preocupou, acho que foi a última postagem que o senhor fez, até sobre a pós-olimpíada e várias situações elencadas ali e teve uma frase que me marcou muito, até escrevi aqui, que foi assim, o mais alto índice de violência contra a criança é no lar. O lar deveria ser o local de segurança de uma criança e é onde ela mais é violentada e abusada, vamos dizer assim. Por quê? Tem alguma razão? Por que sempre foi assim? Ou por que a família está dessa maneira? O local onde a criança tem que ter segurança e onde ela é mais violentada? Com certeza, André. Nós costumamos dizer que o nosso lar é sagrado, é inviolável, pertence à nossa intimidade, à nossa privacidade. A semente mais importante de toda a sociedade é a semente familiar. E um dos direitos fundamentais da criança, do adolescente, é o direito à convivência familiar e comunitária. Isso está, inclusive, nos tratados internacionais. Toda criança tem o direito de ser criado, educado no seio de uma família e por ela reconhecido, por ela respeitado. No entanto, nós vivemos numa sociedade em crise e, consequentemente, numa família em crise. Não é por outra razão que todos os índices policiais, o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro aponta isso, é onde ocorre o mais alto índice de violência contra crianças e adolescentes e até contra a mulher também. Perfeito, perfeito. Em vez de ser o lugar de proteção, o lugar de acolhimento, o lugar de cuidado, a casa, o domicílio tem se transformado num lugar de conflito permanente. E daí, essa violência, como o objetivo da família é cuidar da criança, uma criança que é cuidada com esses segmentos de violência, com esse tratamento violento, ela certamente vai ser um adulto violento, vai reproduzir essa violência. Então, nós temos que trabalhar para dar a essa família um conforto e a possibilidade de estabelecer padrões de cuidado e de respeito à criança para não gerarmos cada vez mais violência. Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está em vigor há 26 anos, ele veio fazer parte da nossa sociedade justamente para que, ao efetivarmos, garantirmos às crianças que tenham direito a uma família saudável, direito a uma educação integral e de qualidade, de qualidade, direito ao respeito, à dignidade, costumamos dizer que não se educa a criança com palmada, com violência, porque qualquer animal, seja ele civilizado ou não, que é tratado com violência, ele se transforma num animal violento. E nós que somos racionais, reagimos com violência, toda forma de violência que recebemos. Mas uma coisa muito latente que eu vejo também na sua fala é, o Estado tem sim, então, um papel em disponibilizar ferramentas para a boa educação de uma criança juntamente com a sua família. A gente fala de saúde, educação. Claro que uma família, por mais estruturada que ela possa ser, se ela não é munida de uma boa educação, se não tem postos de saúde, hospitais funcionando, isso, de alguma maneira, ajuda a corromper, a destruir, a diluir os valores familiares, até que ponto é uma responsabilidade do Estado ajudar os pais, o pai e a mãe, a manter, como você falou, a gente entende que a estrutura de uma civilização, a primária, a mais importante é a família. Então, o Estado tem que fazer de tudo e usar suas ferramentas para montar famílias bem estruturadas. Tem feito isso? Olha, Adélia, na verdade, a nossa Constituição determina que deva haver uma corresponsabilidade, não só da família, a família sim, a família é a responsabilidade, digamos, primária, mas também o Estado, através de políticas públicas, através de uma boa distribuição de renda, através de políticas públicas que integrem essa família, porque o grande alimentador da violência é a inquietude social em que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade em que há diferenças sociais e econômicas muito gritantes. Aqui, a nossa bela cidade do Rio de Janeiro é um exemplo disso. Você vê lá a Rocinha, onde há pessoas passando fome, e você vê São Conrado, da Rocinha, você vê São Conrado, onde há pessoas rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, em boates, em gastos não necessários, supérfluos. E isso alimenta a violência. Então, compete ao governo criar políticas públicas, como tem se esforçado algum segmento do governo, como as políticas de Bolsa Família, a política de Minha Casa Minha Vida. São políticas de distribuição de renda, a política de agrovilas, são políticas de distribuição de rendas necessárias para reduzir este conflito familiar. E também a sociedade. Nós vivemos numa sociedade que ela é retroalimentadora dessa violência. Um exemplo é essa questão da redução da maioridade penal. Quando quase 90% da nossa população pede que coloque crianças e adolescentes mais precocemente em processo de exclusão no sistema penitenciário, que nós sabemos que não recupera ninguém, que não funciona. Quando há este grito de violência contra o nosso segmento, que precisava de políticas inclusivas e positivas, como a inclusão na escola, como uma escola de qualidade, como uma família bem constituída. E família bem constituída significa uma família que passe por um processo de integração através de políticas públicas que são necessárias. Então, quando uma sociedade, ela retroalimenta isso, perseguindo jovens da periferia, jovens negros, jovens que gostam de uma modalidade de música, como o funk, por exemplo, esse tipo de violência que se pratica contra a infância, ela é retroalimentadora dessa violência. De alguma maneira, falando até sobre a redução da maioridade penal, não é algo sintomático? Eu vejo muito isso na sociedade. Está todo mundo caladinho. Quando a gente vê algum caso que, de alguma maneira, assusta a sociedade, talvez de um menor cometendo um crime, aí todo mundo, ah, tem que reduzir. É muito sintomático. Muito oportuno. A sociedade, parece que a sociedade faz, reage de acordo com o que está acontecendo nesse momento, mas não sabe também, quer julgar toda uma, como você falou, uma modalidade talvez de pessoas, um segmento de pessoas, por causa de casos específicos e a gente nem sabe, de fato, quais são as implicações que isso tem da gente reduzir. Beleza, vamos botar para onde? Vamos botar nos mesmos locais que não recupera ninguém? E aí a gente começa, eu já vi alguns debates desses de, não, vamos construir condições favoráveis ou prisões melhores para esse... Mas isso já existe na lei. Não, mas o que eu acho interessante é... A lei já prevê isso, só que não cumpre. É que não, e para mim o mais absurdo às vezes, doutor Ciro, a gente está debatendo em muitos programas de televisão, se dão esse papel de debater a melhoria das condições de, enfim, penitenciários e prisões que eu acho que tem que ter, mas não fala sobre a escola, né? Ah, claro. É, porque a gente entende aquilo que você falou, André, se vai para ali, porque não teve aqui o primeiro ponto, não teve, não deu à família uma ferramenta de boa educação, boa saúde. Agora, quando você dá para uma família ferramenta de boa educação, boa saúde, bom acompanhamento, aí você pode ser um pouco mais incisivo nisso. Essa é um pouco a sua visão? Então, não é por causa da lei em si, mas é por causa de toda uma condição pública que você vai culpar quem não é culpado. Você chama atenção a uma situação muito interessante. Quanto tempo a gente não ouve falar de casos envolvendo adolescentes de gravidade? Quanto tempo? Então, a sociedade está calada, está adormecida. De repente, acontece um acidente, acontece um crime grave praticado por um adolescente, o que é coisa rara, pelas estatísticas, é coisa rara, mas quando acontece, a reação da sociedade é a reação de vingança, não é uma reação de inclusão, é uma reação de exclusão. E como... Desculpa, te acordar, como acontece? E a pena não serve para vingar, a pena não é do teu instrumento de vingança. Até fazer uma boa comparação com isso, embora somos uma televisão cristã, sou cristão, mas isso acontece com o islamismo, quando acontece situações dessas no mundo, de extremistas, e eu também medi o programa com pastores. É uma opinião dividida, a metade fala, ó, tem que mesmo botar todo mundo para fora, outra, calma, não tem nada a ver, e são com extremistas. Isso acontece, na verdade, com todo o segmento. Quando acontece alguma coisa que a gente entende que é uma fora do comum, nós estamos, ah, vamos passar a lei para mandar todo mundo para fora, para prender crianças, é um absurdo, é às vezes impensável, né? Mas essa não é a mensagem cristã. Não é, nunca foi. A mensagem cristã é a mensagem de aglutinação, é de acolhimento, é de perdão, é de misericórdia. Quer dizer, se nós queremos ser cristãos coerentes com a mensagem originária, nós temos que incluir, não excluir. Perfeito, perfeito. Quando Jesus chamou aqueles que, naquela época, eram os cegos, os coxos, as prostitutas, os cobradores de impostos, quando chamou para incluir e chamou para os seus, chamou para ser os seus apóstolos, chamou para ser os seus mais próximos, ele dá o exemplo que nós não seguimos. Muitas vezes, quando buscamos a exclusão de uma pessoa, ah, porque ele é gay, ah, porque ele é preto, ah, porque ela é uma mulher pública, isso nós estamos fazendo exatamente o contrário da mensagem cristã. Eu vou com o intervalo, mas a gente incluiu um pouco da mensagem cristã, e isso é um debate desde o início da igreja, né? O senhor também deve conhecer um pouco sobre isso, mas um dos maiores embates entre Pedro e Paulo, que é tido como quem iniciou pelos católicos, foi o primeiro papa, para nós foi o primeiro pastor da igreja, era esse debate também entre os judeus e os gentios. Paulo brigou, literalmente, foi incisivo, porque acha que tinha que ser mais inclusivo do que exclusivo. E é um debate que, até hoje, nós estamos debatendo um pouco sobre isso, mas vamos para um rápido break, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre as crianças, mas eu também quero conversar com o doutor Ciro sobre o papel da mulher, como aglutinadora e agregadora de um lar, ele tem uma ideia muito interessante sobre isso. A gente volta já já. O último bloco do Boas Novas no ar, recebendo o doutor Ciro Darlan, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixa eu tocar num assunto sensível, principalmente acho que para nós cristãos tem sido um debate, muitas pessoas têm levantado a questão do que a gente chama de ideologia de gênero, principalmente quando a gente inclui a participação do Estado através das secretarias de educação, as escolas públicas, sendo as agentes dessa informação, dessa educação, da sexualidade. A visão cristã tem uma visão muito inclusiva, como nós falamos, mas também muito incisiva no que nós entendemos ser o correto, de acordo com a palavra de Deus. E o debate muito forte tem sido que o Estado não tem ou não deveria ter o direito de ensinar sobre a sexualidade, vamos dizer assim, nas escolas públicas. Qual é a sua opinião sobre isso, doutor Ciro? Vamos de novo à Constituição. Quando a Constituição diz que nós devemos compactuar essa responsabilidade com o Estado, com a sociedade e com a família, a Constituição está determinando que todos os seguidores, segmentos, temos obrigação de educar as nossas crianças. Nós vivemos num processo educacional exclusivo, um processo educacional excludente. O nosso processo educacional, ele é elitista e excludente. São poucos aqueles brasileiros que têm acesso a uma educação de qualidade. Aqueles que podem pagar boas escolas, ou aqueles que têm a sorte de frequentar boas escolas públicas. Nós vivemos numa era de informática em que o professor ainda dá aula com giz e quadro negro. Isso é coisa da idade da pedra. Então, nós precisamos atingir a modernidade. A modernidade, segundo a nossa Constituição, implica numa educação integral, onde todos devemos ter a responsabilidade de educar as nossas crianças. Quando nós educamos nossas crianças com tabus, com segredos, nós permitimos que essa criança aprenda de uma forma equivocada. Essa criança que não é educada sexualmente pela família, pela escola, pela sociedade, de uma forma positiva, essa criança vai aprender através do explorador, do pedófilo, daqueles que querem explorar aquela criança. Então, é preciso esclarecer a criança sobre a vida. E a vida, ela constitui alguns instrumentos de vida, como a saúde da pessoa, como a alimentação da pessoa e como a sexualidade da pessoa. Se a sexualidade não fizesse parte da vida de todo ser humano, você poderia privilegiar o conhecimento da sexualidade para uns ou para os outros. Agora, esse conhecimento, naturalmente, ele tem um processo. Esse processo de conhecimento é que tem que ser respeitado. Você não pode passar para a criança informações de um adulto sobre a sexualidade. Você tem que educar a criança para que ela saiba que ela tem em si uma função sexual e de que forma ela deve usar essa função sexual com responsabilidade. Agora, você não pode impedir que o educador passe para essas crianças conhecimento sobre a sexualidade. Porque se isso não for feito, isso vai gerar o bullying, vai gerar a perseguição daqueles que são diferentes, vai gerar a intolerância sexual. Claro que eu não tenho a inteligência, talvez, que o doutor tenha e outras pessoas no meio para debater isso. Não, se trata de inteligência. Não, não, eu digo o seguinte, não, eu entendo, sobre a pergunta que eu vou até fazer, pode até ser algo simplista, mas eu entendo, claro, quando falamos de matérias gerais, ou educação geral, matemática, geografia e tudo, não se tem contraponto. É isso e é isso. Quando a gente entra em alguns assuntos que não são unanimidade, exemplo, eu vou até além da questão da educação sexual, a educação religiosa, né, por muito tempo, deve ou não ter uma educação religiosa em colégios públicos, sim ou não. Se tiver, qual religião? Se a gente parar para pensar, só de cara, as grandes, maiores, existem cinco ou seis. E a gente sabe que o Brasil, por ser um país de berço católico, a educação religiosa é católica. Então, até que ponto a gente vai entender que a sexualidade não é uma unidade, a educação sexual no sentido da ideologia. Eu entendo também que deve ser tratada de sexualidade amplamente para todo mundo entender o que existe e o que é, mas não falando o que é certo e o que é errado, entende? Olha, temos que respeitar todas as pessoas. Tem pessoas que gostam de mulheres, homens que gostam de homens e homens que gostam até de outras coisas. E dá esse panorama, talvez, mas fala, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Até que ponto também o Estado deve se posicionar quanto à questão da sexualidade e educação? Entende o que eu estou falando? De maneira bem superficial e já está acabando o seu programa, é um debate muito amplo e profundo. Isso não é, André, é educar. Quando você posiciona a criança, dá uma informação e diz isso é certo, isso é errado, você não está educando. Da mesma forma, a educação religiosa, eu penso da mesma maneira, embora o Estado seja laico, a educação como um processo complexo também deve ser dada nas escolas, a educação religiosa. Agora, a educação religiosa, respeitando a diversidade, você não pode impor a religião tal qual para aquela escola. Você tem que autor permitir que a família, que a criança, escolha qual a religião a que ela vai ter mais afinidade, que ela vai professar, mas isso também faz parte de uma educação total, integral, complexa. Isso tem que ser dado também na escola. E qual é a fonte disso que eu estou falando? É a Constituição, quando a Constituição diz que é dever da família, do Estado e da sociedade assegurar os direitos fundamentais. E dentro dos direitos fundamentais, está o direito ao respeito, e dentro do direito do respeito, está o direito da criança se posicionar, seja religiosamente, seja sexualmente, seja socialmente, seja politicamente. Então, a fonte desse direito está na Constituição. E como é compartilhado, acho que tem tudo a ver um pouco com eleição. Então, cada pessoa que entende que é compartilhado isso, deve escolher quem compactua, às vezes, com a sua maneira de pensar. Isso vai, de alguma maneira, implicar nisso. É, não significa necessariamente que eu esteja certo. É apenas uma opinião e uma interpretação que eu estou dando ao texto constitucional. Deve ser compartilhado. Sr. Ciro, muito obrigado pela sua presença. Foi rápido, mas foi muito esclarecedor. Parabéns pelo seu blog, por tudo que você tem feito. E eu sou um leitor alacido. Eu podia falar qual é o blog aí, www.blogdocirodarlan.com Blogdocirodarlan.com, entre lá e ele coloca coisas bem frequentes sobre variadas, sobre esporte, sobre tudo. Frequente, critique, elogie. Obrigado, Dr. Ciro. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom o conteúdo hoje. Eu aprendi e espero que você tenha aprendido também um pouco com essa conversa. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, no mesmo horário. E a gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.